Música Não sou de palavra que peguei pensando em você Me deixa muita atenção no que eu vou dizer Eu tô querendo, eu tô amando pra te ver E a cara querendo mais assim com o cabelo Eu não sou de palavra, mas eu quero você Me levar com o vento, eu nem consigo entender Se eu não adiantar, foi rápido que eu te guiei Baixa a bola, agora vem meu proceder Comparar as unidas, vai levar a unida Comparar as unidas, não sou mulher a finchar Se eu não sou de grande, cuidarão não aguento Sou diferente, gente, nunca pode brincar Se eu não quiser, eu quero, eu quero sair Se eu não quiser, eu quero, eu quero sair Como ficar no in spir, esse cidado tá Se eu não quer, eu quero, eu quero, eu quero, eu歩 emделa Se eu não quiser, eu quero, eu não quero A gente não se conhece Tive um passeio da roupa Onde eu te criei Abate a bola, agora vem meu proceder Com a braça fica Com a vida já na vida Sou mágica amourista Não sou mulher da cristal Tirou de sorte, cruze Cuidado, não me esconde Sou diferente, gente não demora Se eu não quiser eu Eu quero usar Se eu não quiser eu Minha luz ainda vai Ouvir como assim Descinado, tá Na mirada Se eu não quiser eu Se eu não quiser eu Minha luz ainda vai Ouvir como assim Descanado, tá Na mirada Se eu não quiser eu Saindo da minha luz Vindos porque a minha luz ainda vai Ouvir como assim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL